E lá vamos nós. Acho que eu gastei toda a minha energia nessa última partida. E lá vamos nós! Tô tá cansado. Ô Pedro, você jogou pra pegar Sniper na última partida? Naquela caixa? Consegui pegar, mas eu não consegui pegar os caras. Tá. A mira não tá... Tá perdoando, Pedro. Aí, ó, ó, cara, já foi na lupa, já. Já era, já pegou a lupa. Fala nele, fala nele, fala nele. Pegou a lupa. Hostil chegando na área. Olha o no céu. Chegou mais um aqui atrás. Ah, eu deitei ele, mas ele pegou a lupa. Ah, é? Tão abrindo o baú pra ele. Ó, pegaram o helicóptero, hein. Nossa, cara, tá ali embaixo. Não tem um arma lá, meu Deus, não tem um arma aqui. Onde eles estão? Marca, marca, marca. Saíram do helicóptero. Ah, tá. A gente vai ter que pegar outra lupa ali perto, mano. Tem mais uma lupa, mas tá meio longe. Ele tentou te dar uma casada, Pedro. Ó, tô vendo que ele ia aqui, ó. Quer pegar esse contrato de caçada mesmo? Caralho, o... Nossa, o vidro tancou. Consegui derrubar um aqui. Deu bem um aqui. Tem outro ainda. Ele vai ressar o colega. Tem um galpão aqui também. Tem dois malucos aqui embaixo, mano. Bem aqui. Tem galpão, tem galpão, galera. Tem galpão, tem galpão. Tem um de costas pra mim ali, ó. Eles estão trocando quantos creds, parece? Tem mais um. Boa. Ó, o baixo tá aqui, Pedro. Vamos ganhar a graça. Nossa, alguém tem bala de bazookas? Não, né? Não tenho. Tenho, tenho, tenho. Tricks. Dropei. Sobrou bloca de alguém. Ó, tem cara aqui em cima e ali no verde. Tá ali, ó. Quebrei o shield. Boa. Ó, a chief aí em cima tem cara. Cuidado. Tá, 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 tá. Tô de riot. Derrubou um de regula. Ele entrou no praia de joga, cara. Que você deitou lá. Tem os dois aqui. Tinha um mais botado ele. Tem um vindo por trás. Tem um por trás ali. Embaixo do túnel, hein, Pedro? Embaixo do túnel tem. Na merda, né? Foi, esse aqui tá morto. Tem mais um ali, mano. Ali. Tem mais aqui no galopão da direita, mano. Aqui no pingue roxo, pingue roxo. Deu um tiro de RPG na gente. Caralho, tô tendo tempo de chegar nos caras não, mano. Cês tão matando todo mundo antes. Alguém, alguém droga pra sapatinho, cara. Tava aí. Tá aqui, ó. Três placas no chão. Vamos na loja, hein? Vamos. Bora. Vou pegar um contratinho ali, peraí. Tá bom. Tô com funk aqui. Vou pegar uma, tô com funk. Vamos pegar uma placa aqui. Vai lá no contratinho, se puder. Vou. Não, o tem não é a brutal, não. A brutal é a famada. Vamos ver, qual é a loja mais perto agora, mano? É aquela... Aquela ali mesmo. Aquela ali mesmo. Ah, vamos lá, então. Meio merda, mas é o que tem pra hoje. Ah, tô tomando. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Guys, guys, comigo aqui. Eu tô preso também com um cara, Drizze. Eu tô muito fodido. Tá no... Nossa, tá na pera, velho. Tá na pera. Tem, 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 tem. Ele tá aqui... Tudo aberto? Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Ele tá sem... Não, quebrei pro Drizze. Quebrei... Não, não. Quebrei o chute, não. Tô chegando no Drizze. Tô chegando no Drizze. Cheguei. Todo estúdio de Riot. Tá morto. Ué, não tá dando pra levantar, não. Tá boa, boa, boa. Agora vem. Peraí. Porra nenhuma. Vamos lá, vamos lá pegar a caixa logo. Vendedor aqui, se precisarem dos equipamentos. Ai, ai. Caralho, não fiz nada dessa partida. Vocês estão com quanta kill? Caralho, o Pedro tá com cinco kill já. Nossa, não sei como ficaram as kills. Peraí, pera um pouquinho. Cara, nunca pediu pra ver kill, agora no meio da partida tem que ter kill. Caralho. Eu derrubei vários caras, estão com uma kill só. Que triste. Olha... Que bola, cara. É, o cara que você derrubou em cima do prédio, eu... Tinha levantado. Tô triste. Peraí placa e dropei meu dinheiro aqui, ó. Cinco caras. Vá, tu tá. Vá lá, Andrezinho. Traixa de armamento, indo até você. Vou dropar duas plaquinhas. Peguei. I'm gonna get some placas. Alguém, alguém dropa... Odris, dropa 500 aí pra eu pegar o UAB. As mãos estão na Superstore, velho. Eita, vai fechar no Sur, hein, mano. No Sur? No Sur. No Sur de Azur. Lá vai. Seguindo por aqui. Pré-dins. Pré-dito. Vai vir muita gente do Norte, hein, mano. Não vai ficar nessa beira do safe aí, nem podendo. Vamos tomar aquela gostosa. Ó, o cara tá paradinho ali no topo. Consegue ver, Pedro? Opa, botão errado. Meteor de foda-se. Dá pra ver ele lá, ó. Ó, tamo lá, tamo lá. Acabou de entrar ali. Vante inimigo acima. Vai tomar no cu. Olha. Tu viu ele, né? Tem mãe. Tem mãe embaixo. Ah, não consegui marcar, mano. Pulou. Pulou pro galpão. Pulou pro galpão. Pulou pra trás, na verdade. Pulou pra cá, ó. Tem um aqui na gravidez da esquerda. Derrubado um. Derrubado outro. Terminados. Ai, tô tomando, tô tomando. Tomei do prédio. Ah, não, não, no prédio não. Tem um embaixo aqui, ó. Embaixo. Pegou, pegou mesmo. Pegou uma empada de alguém. Peguei esse daqui. Pedro, Pedro. É, peguei aqui. Sobrou algum aqui embaixo? Aquele que você desceu, você deitou, Funk. Eu matei o amigo dele e o Squad foi junto. Tá. Então, já é o... Pega o contrato aí, Funk. Do lado. Peraí que eu... Contratinho. Não tem bolsa. Bad, bad, bad. Caramba, meu. Faz alguma coisa, cara. Deixa eu pegar aqui. No biricutico. Cessa. Ali. Paparaparam. Paparaparam. Eu vi o cara droppando ali. Nossa, era o paraquedas? É, não sei se é o carro. Tá aqui nos bombeiros. Estamos separadão, hein? Não, foi embora. Agora. É, ah, o gás tá chegando. Vou ter que continuar aqui. Vou ir aqui, bato. Putz, eles podem me pegar aqui agora. Relaxa, relaxa. Prontinho. Olha, só aqui já. Pegou o carro. Acho que é um só. Não sei se é um só. É dois carros, tá vendo? Caixa de armamento indo até você. Ah, vamos na caixa primeiro pegar o Ghost. E essa caixa eu acho que é a caixa deles também. Ih, pegou na caixa. Saltaram do carro. Estão em cima do prédio. Sério? Que bosta. Estão se aproximando. Vão pra zona segura. Estão mesmo em cima do prédio? Não. Não, tá ali ó. Já vi. Quebrei o x-1. Um foi derrubado. Um derrubado. Finalizei, foi derrubado. Beleza. Falta alguém? Talvez. Oba, tá aqui ó. Tá aqui. É em cima do prédio. Ah, tá aqui em cima da coisa. Do meu lado. Tá em cima da concessionária. Tras de você, da delegacia. Tô vendo ali ó. Deu umas balas nele. Ele vai olhar pra cá. E aí carinha, beleza? Quebrei o x-1 do de baixo. Tô fodido aqui. O de baixo e eu. Tô com os dois na treta. Aqui, mano. Tô com os dois na merda. Foi. Acabou, acabou, acabou. O de baixo, você pegou? O de baixo, alguém pegou? Acabou, todo mundo. Tá, beleza. Pegou a tele de novo aqui na gulag. God, 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 God. Peguem seus gols, tesses. Driss, tu tá mutado ou impressão minha? Não, tô cansado, mano. Caralho. Driss, já vai abandonar a nossa próxima partida, mano. Elevantei um por hoje, não. Hoje é perto. Hoje os vizinhos estavam on fire, né? Nos batucos. A cola de samba aqui em cima foi pique. Os vanos abandonam. Nossa, o Fatih tá com 18k. Vamos lá, a loja. Alô, Jim. Aí, foi. Pegou. Vamborinha, vamborinha. A gente vai passar na loja. Perdei a caixa de bosta. Eu tava meio... Eu tava meio moito também, mas, mano, o cafezinho deu um grau brabo. Ah, alguém tem munição de bosta, o quê? É, eu tenho. Seis. Todas? Eu quero todas. Ali. Eu vou carregar as outras seis, Drissinho. Ai, eu tô rindo. Tu vai tentar cair na caixa, Pedro? Ah, não dá. Já tá, já tá. Bantezinho pra nós. Fatih, me levanta, Fatih. Meu Deus, caralho, Pedro. Eu ia queimar o dinheiro. Não sei se ele tinha morrido, não. Eu acho que tem caras nesse prédio aqui. Eles já viram o Pedro ganhar gulag, mano. É... Funk, Funk, Funk. Vem cá, vem pegar autoress. Vem pegar autoress. 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 Opa. Manda aí. Autoress. Eu vou ter que colar para o U.A.V. já. Lança a braba. A braba do U.A.V. Eu tinha lançado um já. Não tinha ninguém perto, não. Dá pra gente andar. Tá. Brindagem aqui. Brindagem aqui. Tem alguma arma aí? Não vejo. Horrível aqui. A gente mata alguém e tu rouba. É isso. Vamos matar um cara de sniper só pra... Agora eu vou lançar. A braba. Olha, lançou na hora certa, hein. Esses caras mesmo. Esses caras mesmo. Tira a marca da bounty. Liga pelo... Tô bem na frente dos caras. Frequinho. Olha, ele já tá aqui perto. Cuidado. Funk, Funk, tira a marca da bounty pra mim. Nossa, tá muito perto. Muito, muito, muito perto. Tá aqui. Tá ali, esse muro. Pulou. Eu vi ele pulando. Aí, ali na esquerda. Na direita, aliás. Direita. Ah, sniper. Vamos tirar. Vamos tirar aqui, guys. Vamos tirar. Alguém tira nele. Cadê? Alguém tira nele. Ah, não. Foi o... Dei o tiro. Tá aqui comigo. É muito cara. É muito cara. Help. Help. Nossa. Olha o cara agora. Caralho, esse bagulho desse... Acabou, acabou, acabou. Meu Jesus. Eles vieram... Foi um raio. Eu quero dar uma marca. Eu quero dar uma... Caralho, o Drizzy voltou instantaneamente, mano. A gente consegue comprar caixa de novo pra vocês dois, mano. É. Valeu. Tem que me comprar de novo. Eu tô correndo de pistola, eu só levei uma de sniper na cabeça. Não pude nem atirar. Caralho, os caras vieram que eram um raio. Eram os mesmos caras que apareceram em peso aqui? O poder estourar C4 deitado é muito tosco, né? É muito tosco. Nossa, eu quase morri por causa dessa porra, mano. Eita, caralho. Eu não sei, eu acho que é um cara só. Olha, eu vou levantar e vou comprar caixa, hein? Levantei Pedrinho. Comprei caixa. Ok. Correu pra frente do bombeiro. Correu lá pro bombeiro. Vou soltar a caixa aqui. Vou soltar... Ah, vou soltar pro fundo aqui, ó. Tá. Ah! Cai em cima, cai em cima! Cai em cima, cai em cima! Bugou. Cai em cima que bugou. Bugou. Bugou, bugou, velho. Eu mirei na janela, ele quicou na janela numa parede invisível e voltou, mano. Mano, eu acho que é um cara só. Posso estar errado. Vou dar bounty, eu finalizei. Em cima, em cima. Janela, janela. Não, janela, aqui. Eita, caralho! Quanta gente! Meu Deus! A gente tá cercado, ó. O cara do do lag, eu acho que eu vou botar no do lag, eu quero no loot deles mesmo. Tá ali, ó. Tão no loot deles mesmo. Ó, correu. O cara da janela correu, Funk. Tô vendo. Tá embaixo. Tá aqui, assim. Deitei. Deitei ali. Finalizei. No rosto tem um, no rosto tem um. O cara comi, o cara comi. Olha pra mim, ele me ensinou. Também no chão. Não dá, Drizzy. Eu tava... A opção bloqueada. Ah, não. A gente tava sendo deixado. Esse é o problema. Peraí, Drizzy. Eu já vou te comprar. Eu deitei dois. Eu tô tomando lá dos caras do bombeiro ainda. Já vou te comprar aqui, Drizzy. Peraí. Deu B1. Boa. O negócio é rushar agora. Não tem o que fazer. Me deitou, me deitou, me deitou. Filha da puta, véi. Ah, mano. De novo tu, véi? Acho que ele tá... Acho que tava de... Tá lá no cemitério, lá no cemitério. Ele levantou os dois caras que eu deitei, mano. Tem três caras lá de novo. Olha, eles tão correndo pra cá, ó. Eu vou cair na caixa. Opa, tão comigo, tão comigo. Tão no mesmo lugar ali, hein. Foda de pegar esses caras, mano. Nem foda que a caixa tava no delgado, mano. E eu caí. Claro que ele tá. Ok, a gente pode fazer. Tem cara aqui na caixa. Tem cara comigo. Na caixa, na caixa, na caixa. Deitei um deles. Deitei um deles. Aqui tem um cara. Tem, esse que tava atingindo em mim. Acabou aqui. Vou pegar o último dele. Mano, a caixa tá no telhado. Eu não vi, velho. Eu passei em resto. Cadê esses caras? Faz chip. Faz chip. Não vai aí, não, mano. Recua, recua. Te dou cover. Tá. Vem, vem, vem. Vem, vem aqui. O gás tá vindo, tá, chip. Tá. Peguei um deles. Sobrou a clock. Recua, recua, recua. Sobra, sobra. Pegue duas. Vai lá, te dou cover. Tá, tá. Eles tão correndo do gás aqui. Mano, tem que fugir do gás, velho. Ah, deu a volta. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Entre a gente. Deitei, deitei. Finalizei. O outro tá aqui, ó. O outro tá aqui por fora. Por fora, por fora do cemitério. No pingue verde. Ah, filha da puta, vai. Que é isso? É um tirinho nele, é um tirinho nele, gente. Eu não tô vendo eles. Eu tô morto. Boa. Foi que eu assumi o gás. Falta um cara do squad dele, que tava naquela casinha branca de dois andares ali. Tô confuso. Matei, 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 matei. Mano, tem que correr muito. Tem uma máscara aqui. Tô correndo. Tô tomando da direita. Nossa, como esse MP5 é horrível. Meu Deus, velho. Eu não tinha bala. Tava sem bala. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem massa. Meu Deus do céu. O que que isso tá acontecendo? Eu não tinha bala, foi que eu tinha que matar ele na balada. Ali no roxo tinha um cara, mano. Não sei se era esse cara aí. Nossa, peguei o finalzinho do Gulag. Mano do céu, o que que isso tá acontecendo? Mano, eu peguei aquela MP5 com o thermal, velho. Não mata essa porra, mano. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ah, MP5 com o thermal é horrível. É só pra ver o horizonte mesmo. Sentei o dedo no cara e pensei que eu tava... Proferindo o fato, eu não vou um dólar. Você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Vai, comprou a caixa de munição? Consegue. Consegui. Nossa, tô com muita grana agora. Agora que eu... Você não compra a caixa? Quer que eu compre? Eu compro. Compre, compre, compre. Bo, 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 bo. Nossa, tem caixa de munição ainda. Que delícia, velho. Isso, rapaz. Não precisa nem pegar a classe pra fudido. A gente consegue comprar o EV, mano. Dá a grana aí, Spactivity. Dá a... Tu também, Pedro. Drope a grana. Pior que eu tô sem placa, hein, mano. Eu ia comprar a placa. Muito necessário, ele. Não, compra a placa. Pega aqui, pega aqui. Placa é prioridade. Dois dias que eu fichava ali. Sobrou? É, não vai sobrar. Pega a placa pro Drizzy. Mais placa? Pega aqui, Drizinho. Estou com três placas. Calma aí que eu tô dronando. Ah, então tá. Então não precisa. Agora eu acho... Você tá com três na reserva? Drone, ótimo. Foi isso? Ah, acho. É, eu achei um drone ali, não sei se você já tem. É, era meu. Boa. Vê se tem alguém aí. Não, não é essa. Ó, dá pra comprar o EV, gente. Se todo mundo dropar, dá pra comprar o EV. Meu Deus. Olha isso aqui. Chega aí, chega aí. Chega aí, rapidão. Aqui em Scrapyard não tem ninguém, mano. Chega aí, Patif. Olha isso. Vem aqui bem onde eu tô e mira pra dentro. Tá vendo um clarão, um flash, alguma coisinha? Então, tá tudo brilhando muito. A minha arma ficou, tipo, inteira. Olha, olha. Caralho. Que bizarro, velho. Pega esse contrato aí. Caralho, caralho. Olha que dólar. Deixa eu dar um lance aí. Deixa eu dar um placão hoje, na loja? Não, não deixa eu dar um placão. Você precisa de placa? Tem dinheiro? Funcionou o bagulho, mano. Eu tenho três, eu tenho três. Ah, então não precisa. Eu tô de quatro reserva. Vambora, vambora, vambora. É que eu tô com a mochila, mas você quer que eu tô com a mochila. Tá lá em promenage. Ah, então eu devia ter comprado, mano. Aí vai citar. Próxima loja. Ô, Deliz, pega o dinheiro aqui, ó. Pega o dinheiro aqui, ó. Pega, pega, pega. Tá. Aqui em scrapyard não tinha ninguém, mano. Eu dormi em todas as casinhas aí. Pode ser que tenha chegado depois, né? Mas... O que que a gente pode fazer? A gente pode pegar a direita e dar uma circulada já pra ir adiantando. Eu não quero pegar essa bounty aqui não, ô Funk? Puta, essa ideia do Funk é uma boa, hein? A bounty tá no meio da treta, mano. Eu acho que não vai... Ó, ó, o Airstrike ali, ó. Tá indo no nosso ano, a nossa bounty, Airstrike. A gente não toma costinha a mais e prepara pro final. É, que da hora que pode ter cara acampando lá já, né? Provavelmente tem, na verdade. Vou dar uma escaneada aqui, mano. Por isso que a gente tem que chegar primeiro no host e dar uma circulada, porque daí ninguém pega a costa mais. É, não tô vendo ninguém lá em cima, não. É que a última vez a gente morreu porque fechou em cima, né? A gente teve que ir pra cima. Sim. Eu vou nessa loja e vou comprar a placa. Quer comprar o Heavy também? Juntando o dinheiro, dá. Eu tô no host. Eu tô exatamente no host. Tá limpo, hein? O Funk, aqui tem um negativinho, ó. Bonzão, pra gente tomar tiro e só deitar. Detais extras, né? É, isso do... Esquece, esquece. Pode desconsiderar. Por enquanto não tem ninguém nessa área aqui. Escondido por lá. Ó, tô vendo dois caras caindo do Gulag lá. Dá pra sniper já. Não tem sniper, então. Vamos pra zona segura. Não é pra delinha ou não vi? Passou em cima da cabecinha. Meu Deus. Tô vendo ali, ó. Tá aqui. É, já vamo indo, já vamo indo. Já vamo indo. Mano, dá pra abrir full direita, velho. Dá pra abrir full direita e pegar esse morro aqui, ó. Ih, parece que tem uns... A caixa é sozinha? Cara, nossa caixa parece que tá sozinha, hein, guys. Eu não consegui ver, não. Tinha uns tronco na frente. Nossa, em cima do... Eita. Pera um cover, pera um cover. Tô cover, tô cover. Tá na beira do safe. Fica na minha frente. Procurando, não tô achando. Tá na beira do mapa, mano. Vou soltar o IV. Nossa, tem mais um cara, mano. Não vejo o cara. Ali, VI, VI, pingue verde. Deitei. Beleza. Da esquerda, não usou pra ti, FD. No topo do morro lá, se pá. É, ele tá muito alto. Ele tá, tipo, por aqui, assim, ó. É, tá nesse morro que eu pinguei mesmo. Ele tá aqui na minha frente. Ele não tá, ele não tá, ele não tá. Não, não tá no céu, não. Cara, cadê esse... Boa, boa, boa. Tá acolhendo? Agora pode ter cara de gauche aqui, hein. Tô com ataque aéreo, hein. Tinha um time inteiro vindo dali. Ó, tem uma caixa lá junto com a nossa. Então dá pra... Cara, esse lugar é esquisito, mano. Ó. Ah, pera, olha. Ai, 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 ai. É, não entra nessas pedras, não, que é fora. Tem que alguém ficar olhando pra trás. Eu vou ficar olhando pra onde a gente veio, mano. Eu tô olhando pra direção da pista de kart, né. É, cuidado aqui na direita. Tinha um time, tinha um time. Tira a marcação laranja ali. A laranja é minha ou não, do Pedro? Direito, direito. Por enquanto, ninguém... Bant, inimigo acima! Bant, eu não tô de gauche, hein. Pega na caixa aqui. Não dá, porque se eu for lá, eu vou morrer. Eu tô aqui na caixa. Não, não, não. E do lado. Tá, é só a caixa aqui, ó. Visualizando um pacote de... Olha, Pati, fica aditando. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô em cima aqui, eu tava olhando pras costas. Que dramático, mano. Eu pensei que nega isso ainda. Mano, é fiak. Certeza que eu vou morrer. Se liga, se liga. Que draminha. Ó, apareceu um cara aqui. Ó, tem cara aqui na toa, na toa, na toa. Pingue azul. É, assistando. Boa! Na toa e do pingue azul tem o Skull. Tem um ali. Tem inimigo. Nossa, não vejo nada. Tá, tá ali. Exatamente o jogo de jogar aqui. Tem outro, cara. Pati, fim, no meu pingue azul tem o Skull. Tá. Ó, o cara tem o cara atrás dessa pedra aqui. Seguindo por aqui. Tá ali, ó. Marquei. Tentei de novo. Boa! Vamos mostrar aqui, Pati. Eu tô indo contigo. Eu tô sem rifle de... Eu tô de HDR agora, Pedrinho. Pedrinho, o Drizinho. O amigo tá lá revivendo. Drizinho, cuidado aqui, ó, com a pista aqui, ó. No pingue verde. Cuidado, cuidado com a sua esquerda. Eu tô com o Precision, hein. Se derrubarem alguém, é só avisar. Caralho, vai fechar na pista de kart. Não vai não. Quase na pista de kart. Eu vou pra essa pedrinha. Eu não vejo mais ninguém, velho. Cheguei. Tô vendo. Feito. Tem dois... Ai, é isso que eu tava com medo, Drizinho. É isso que eu tava com medo. Ai, meu Deus. Deu lá no peito dele. Peraí, Drizinho. Vou jogar um air strike neles, hein. Fica a mirada. Joguei um air strike lá. Eles correram. Um deles eu finalizei. Falta outro. Tá atrás daquela pedra ali, Drizinho. Olha o pingue verde. Não tá pingando. Tá ali perto. Ai, é. Colou em mim, colou em mim, colou em mim. Gente, colou aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu pinguei. É aqui do nosso lado, guys. Tem um chibinqueira pra me fazer isso. Segura, Funk. Segura. Tem esse cara do outro lado da rua ainda ou esse mais avisado? Não, não. Não finalizou do outro lado da rua, Drizinho. Fica aí, vocês dois. Tô chegando, Funk. Fica aí, fica aí. Drizinho, dá um cover pro Funk me levantar. Funk, pode me levantar aqui, ó. Tá bom, tá aqui. Ó, ele tá abrindo pro lado direito. Ó o cara do outro lado da rua, Drizinho. Tô tomando o outro lado da frente. Tô tomando o outro lado da rua, marquei ele. Ah, tomei mais na empada, mano. Ô inferno, velho. Você agachou o trânsito muito é safe. Você agachou o trânsito muito é safe, acho que é. Tá. Espera. Eu tô indo. Não tô de mar... Ah, tô bem. Não dá não, não dá não, Drizinho. Não dá não. Eu não tô seguro pra ir. Deu bem, deu bem. Só pra pegar o visual. Fudeu. Ó, o cara tá aqui na minha esquerda, tá aqui na minha esquerda. Tô vendo, tô agado. Tá ali, ó. O meu ping aqui, ó. Ficou? 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 Drizinho, eu vou te ensar antes. Peraí, peraí, peraí. Não, não veio a imensão, não veio a imensão, não veio a imensão. Não, 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 não. Peguei ele primeiro. Se deitar, ele dá pra imensão. Ai, mano, faltou um golpe. É, ele finalizou. Ele tá no mesmo lugar, mano. Eles tão pegando cover naquele bagulho. Nossa, que ódio, mano. E o resto do squad tá chegando pro lado da direita. Help, help. Morreu, morreu, morreu. Só o outro squad agora da direita. O detalhe não morreu. Peguei, derrubei um deles. O outro tá ali na antena. O outro tá ali na torre. Ah! Verruxou, velho. Tem um em cima do meu corpo e um na torre, Funk. Ele tá com dívida, ele tá sem placa. Ele tá na merda, ele tá na merda. Você aí tá na... Boa, falta só da torre. Ele tá vindo na direção da rua, hein. Ele pode aproveitar o negativo dele. Nossa, ele tá na vida. Boa, caralho. Mais uma, velho. Uou. Nossa, como será que tá o placar? Nossa, como será que o placar esse filme é? Nossa. Que bom esse jogo.